Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, vamos sair aqui com a XJ6 e hoje é um assunto que muita gente me pediu, infelizmente eu gravei um vídeo aí que eu estava bem pensativo, eu estava estranho né, referente a XJ6 e aí hoje eu vou falar a realidade para vocês, infelizmente nós que somos youtubers e tal, a gente às vezes se expressa de forma rápida, se expressa sem pensar muito e eu tive uma expressão que dizia que eu estava pensando em vender a XJ6. Galera, eu estou passando por alguns momentos bem difíceis né, bem de baixos. E acaba que, com os gastos que tem, com as coisas que tem para realizar, acaba pensando em desistir sabe, eu tenho muito esses momentos assim de dificuldade, às vezes as pessoas olham assim, aí tem uma XJ6, uma Pop, um 307, ele não tem com o que se preocupar, se ele está bem. Realmente, comparando com algumas pessoas que passam muita dificuldade, eu passo bem sabe, mas é muita dor de cabeça, é muito quebra-cabeça, é bem complicado galera. Então o que acontece, eu não estou mais afim de vender a XJ6, é isso mesmo galera, para a alegria de vocês, para a minha alegria, eu vou enfrentar essas dificuldades, eu vou encarar essas dificuldades, mas eu quero manter o foguetão galera. Estou com bastante dificuldade financeira esses últimos tempos, e acaba que tudo sai um pouco mais caro, e você acaba ficando pensativo sabe, chega uma hora que teu, teu pensamento, tua parte mental fica bem complicado. E aí você fica, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, tipo, você não tem muita saída. Aí você trabalha, faz as coisas. Oi tiozão, meu Deus do céu, entrou aqui na contra mão e ainda me cumprimentou. Aí ele pediu desculpa, entrou muito rápido na curva. Mas enfim, às vezes o pensamento trava galera, e aí você não sabe o que fazer, você não sabe como agir, é algo bem complicado. E aí eu trabalho em três lugares galera, tipo, eu ganho uns troquinhos aí do YouTube, eu não vou negar galera, mas é, é pouco dinheiro sabe. Eu não consigo, me manter com o dinheiro do YouTube, eu preciso de outros, outros trabalhos. E aí que entra meu, meu trabalho fixo né, que eu trabalho oito horas por dia, com uma hora de intervalo né, às vezes nove horas por dia com uma hora de intervalo, muitas das vezes, um trabalho com muita responsabilidade. E, cara, meu salário agora, eu vou ser sincero pra vocês, meu salário agora, tá dando dois e duzentos, dois e trezentos, mais ou menos, dois e trezentos vamos dizer. Aí mais os troquinhos do YouTube, aí eu tenho uma loja ali que eu vendo os produtos do Paraguai, que eu ajudo minha mãe e tal, só que é um dinheiro que nem vem muito bem pra mim, eu só ajudo vender, mas tipo, eu não tô tirando muito lucro pra mim não. Eu deixo boa parte dessa grana pra minha mãe, pra ela ir buscar mais mercadorias, pra ela continuar os projetos dela. É mais só a minha questão de esforço pra vender, de anunciar, de entregar né. Mas, é três empregos né galera, é três empregos, fica com a mente que é um balão, sabe. Às vezes você não sabe o que fazer, você fica perdido. E eu tô nessa questão, sabe, eu não tô ganhando muito, tô trabalhando demais e eu tô bem perdido, sabe. Eu realmente não sei o que fazer da vida. Beleza, conquistei meu sonho, tá aqui né, uma baita moto, uma moto incrível. Mas dá uma tristeza saber que, às vezes, eu não consigo sair com ela, às vezes, eu não consigo gravar com ela. Justamente por eu não ter como abastecer, não ter como fazer as coisas, entende. É bem difícil. Às vezes tem que se travar, às vezes tem que controlar muito. Eu acredito que muitos dos que estão me assistindo aí, ou muitos dos brasileiros, tem essa dificuldade. Às vezes consegue conquistar um negócio aqui, consegue. Mas aí, você manter, aí que tá o problema. E eu não quero que vocês me vejam como coitadinho, não quero que vejam como eu estou reclamando. Eu tô falando a realidade pra vocês galera. Eu quero que vocês saibam da realidade completa. Daqui a pouco você compra também uma moto dessa aqui, você tem uma situação parecida com a minha ali, ganha uns R$2.000 por mês, R$2.000 e pouquinho. E aí, se der um problema, né. Eu só tô abrindo assim a minha mente, só tô conversando com vocês. É bem difícil. Mas mesmo que eu não consiga mais fazer uma vez com ela, que às vezes eu não consigo gravar algum conteúdo com ela. Eu não vou desistir da moto, tá galera. Então, essa é a notícia que eu preciso passar pra vocês. De que eu vou segurar a moto. Eu vou fazer o máximo possível pra manter isso aqui e pra gerar muito conteúdo pra vocês, tá. Eu prometo galera. Quando eu prometo uma coisa, a minha mente luta muito pra que isso se mantenha. Então, eu prometo do fundo do meu coração mesmo, que os vídeos com a XJ vão continuar. Eu não vou desistir agora. Eu já passei por muita dificuldade. E, cara, tem algumas dificuldades que acabam abalando a sua mente, né. No caso, de tanto eu passar dificuldade, de tanto eu sofrer, acabou abalando a minha mente, sabe. Olha, estragou a van da Chapecoense. Acabou abalando a minha mente, galera. E aí você, de cabeça quente, pensativo na hora, você não sabe o que fazer, sabe. É bem complicado. Você acaba sofrendo muito. E aquela questão, aí você realizou um grande sonho pra você pegar e se desfazer dele assim, tipo... É algo difícil, sabe. É algo que você não consegue raciocinar direito. Mas eu tô feliz. Eu vou fazer o máximo possível, o máximo de esforço. Eu vou economizar em outros pontos, sei lá o que eu vou inventar. Pra tá mantendo ela, tá. Poxa, foi tão difícil chegar até aqui. E eu tive até uma conversa com a minha mãe. Quando eu falei pra ela, mãe, eu tô com muita dificuldade. Eu tô... Eu tô com dificuldade financeira. Tá bem difícil eu conseguir manter a XJ. Tá bem difícil eu conseguir me manter. E daí ela falou, você lutou tanto pro teu sonho, pra você deixar... Largar de mãos a bananas, assim, tipo, você não vai fazer isso, ela falou. E eu fiquei pensativo, sabe, galera. Eu fiquei muito pensativo com o que a minha mãe me disse. Justamente agora que ela tá na melhor fase dela, cara. Olha, foi feito parceria aqui, foi feito isso aqui. Foi feito aquela... Aquela parte da carenagem traseira. Foi feito várias e várias coisas nela. E daí... Deixar tudo assim. É complicado, sabe, galera. É muito complicado. Mas é isso aí. Eu acredito em Deus, era tudo certo. E eu vou conseguir manter o foguetão. Pra quem acredita em Deus e batalha, nada é impossível. Tô certinho, né? Tô certinho. Tô certinho. Tô certinho, né, galera. Peguei uma gripe agora. Olha que merda. Vamos manter a animação e vamos gravar pra vocês. Tá muito frio aqui na região. Finalmente deu um sol hoje porque, meu... Tava impossível gravar. Tava difícil. Agora vai dar tudo certo. E aquela história. Quem acredita sempre alcança. Deixa eu abrir um pouco aqui. Ah, cara. Essa gripe aí tá me matando. Bora. Essa é uma feia com vocês, galera. Peço desculpa aí. Eu normalmente faço vídeos mais felizes, mais empolgados, mas... Mesmo estando assim um pouco pensativo, um pouco triste, eu preciso passar a informação pra vocês que eu não vou vender a XJ. Tive várias propostas, inclusive. Agora eu não vou vender o meu foguete. Não vou vender. Já comenta muito aí, galera. Comenta muito se o seu sonho é ter uma XJ6. O que você tá fazendo pra realizar esse seu sonho. E acredite, vai mesmo com dificuldade, batalhe. Ao contrário de mim, que conquistei, ajeitei tudo, arrumei e já tava falando em pensar em vender por causa de dificuldade. Mas se eu escutar bem minha mãe, ela tem razão no que ela fala. Não tem muito sentido, né, galera. Lutar a vida inteira por um sonho. Foram 12 anos, galera. 12 anos sonhando com isso aqui. Pensando se um dia ia ter, se um dia não ia ter. E agora pensando em abandonar. E agora pensando em abandonar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.